Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de basquetebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos, começando a falar sobre os sistemas de defesa no basquetebol. Então, quando nós discutimos os sistemas de defesa no esporte, os sistemas de defesa no basquete, no caso, devemos observar algumas questões muito importantes. Então, observar os princípios básicos norteadores visando a articulação entre ações individuais dos defensores, aqueles sem poste de bola, e as ações coordenadas e eficientes nos seus aspectos táticos, defensivos e coletivos. Então, nós temos alguns princípios que norteiam todos os sistemas de defesa. E, basicamente, no basquetebol nós trabalhamos três situações de defesa. A defesa por zona, a defesa individual e a defesa combinada. A defesa por zona, por exemplo, a orientação tática coletiva se organiza prioritariamente pela movimentação da bola e, no caso, dois jogadores por aspectos de zona. Ou seja, cada defensor se ocupa por um espaço físico determinado na quadra, determinado pelo treinador, no caso. A defesa individual já leva em consideração a movimentação do adversário. E a combinada é uma junção dos dois sistemas. O sistema zona, sistema individual. Então, a combinada, também chamada de defesa mista, é parte zona, parte combinada. Ok? Então, nós vamos começar a falar sobre a defesa por zona. E a defesa por zona, ela recebe essa denominação, né, de acordo com a distribuição tática dos jogadores em referência ao posicionamento na quadra. Ok? Então, é muito importante que se observe o movimento da bola. E nós temos, por exemplo, dificultar as infiltrações e os rebotes dos oponentes. A defesa por zona também permite uma diminuição do número de faltas dos jogadores de defesa e o aproveitamento de jogadores menos rápidos. Facilitar os rebotes defensivos, em virtude do posicionamento dos jogadores ser mais próximo à cesta. Então, nós temos aqui, né, como grande oportunidade os rebotes defensivos. Isso se aproveitar os jogadores mais altos. Viabiliza também os contra-ataques, justamente pela questão dos rebotes. Então, se há o rebote, eu posso, então, ter uma viabilidade dos contra-ataques. Exige melhor treinamento de conjunto e comunicação entre os defensores. Então, nesse aspecto, eu tenho uma maior comunicação, porque como a defesa por zona leva em consideração a movimentação da bola e o aspecto de quadra, ou seja, o posicionamento em quadra, deve haver muita comunicação entre os jogadores. Isso é muito bom também. A comunicação, ela facilita os aspectos defensivos, facilita a organização de uma equipe. Ainda permite os arremessos de longa distância, né, ou seja, essas bolas de três pontos é, no caso, um dos pontos negativos da defesa por zona. Então, por mais que eu consiga aproveitar os jogadores menos rápidos, por mais que eu consiga ter uma viabilidade de contra-ataques, tem que tomar cuidado, porque a defesa por zona, em virtude de se manter mais próximo à cesta, permite arremessos de longa distância, como bola de três pontos. Então, se a equipe adversária possui bons arremessadores, é importante que a equipe fique atenta a isso, assim como o seu treinador, ok? E a zona, pessoal, ela recebe, então, as suas denominações de acordo com o posicionamento dos jogadores, e ela sempre leva em consideração, no desenho tático, como vocês estão vendo aqui, a bola localizada nesse ponto, ou seja, de frente para a cesta. Essa zona é chamada de 2-1-2, porque, primeiro, nós temos uma linha de dois jogadores à frente, nós temos uma segunda linha, que é um jogador centralizado, e nós temos uma terceira linha, que são dois jogadores próximo à cesta. Portanto, 2-1-2 são três linhas de defesa, uma linha de dois, uma linha de um e uma linha de dois. E a contagem, pessoal, sempre começa de fora para dentro, ou seja, de longe da cesta para próximo da cesta. Na defesa, a zona 2-1-2, como vocês estão vendo aqui, é apenas um desenho tático. A distribuição desses jogadores pode estar mais afastada para a linha de três pontos, pode estar mais próxima da cesta, pode estar um pouquinho mais à frente à linha de três pontos, mas desde que se configure 2-1-2. E, de acordo com a movimentação da bola, os jogadores se movimentam de frente para a bola. Portanto, é importante que a zona se desloque de acordo com a bola, ok? A zona 1-3-1 também é uma das zonas mais utilizadas nos aspectos de iniciação ao basquetebol, a iniciação ao sistema de zona. A zona 1-3-1 novamente, então é apenas uma variação na zona 2-1-2. Como vocês podem perceber, nós temos a primeira linha de defesa composta por um jogador, segunda linha de defesa composta por três jogadores, e mais uma linha de defesa composta por um jogador. Então, nesse caso, nós temos aí a zona 1-3-1. E também considera-se a movimentação da bola conforme a zona precisa ser movimentada também, tá ok? Nesse caso, pessoal, é importante salientar mais uma vez, né? A distribuição desses jogadores, elas podem se relacionar com o afastamento ou aproximação desses jogadores, tá ok? A zona 3-2, que é muito importante frisar aqui, né? A questão das linhas de defesa, da contagem de fora para dentro, porque ela se confunde com a zona 2-3. A zona 3-2, novamente, bola de frente para a sexta, só que agora nós temos apenas duas linhas de defesa, pessoal. Nós temos apenas duas linhas de defesa. A primeira linha são três jogadores, e a segunda linha são dois jogadores. Então, essa zona, ela é chamada de 3-2, porque lembrem-se, a contagem é sempre de fora para dentro, sempre longe da sexta, para perto da sexta. Então, nesse caso, 3-2. E também, se for opção do treinador, eu posso utilizar esses três jogadores um pouco mais afastados, entre si, um pouco mais distante, para a linha de três pontos, um pouco mais próximo ao garrafão, para dar uma proteção maior, e isso fica a critério do treinador da equipe que ele tem. Enquadra, naquele momento, dos jogadores disponíveis que ele tem para conseguir montar as suas estratégias. Tá certo? Nós temos também, então, que sempre lembrar que a movimentação da bola é o aspecto principal da marcação por zona, e por isso os jogadores devem considerá-la nos seus aspectos defensivos. Tá ok? E nós temos o contrário, que é a marcação zona 2-3. Então, mais uma vez, nós temos aqui duas linhas de defesa apenas, pessoal. Então, vamos lá. A primeira linha de defesa está aqui com dois jogadores posicionados mais à frente. Nós temos a segunda linha de defesa com três jogadores posicionados mais atrás. Então, percebam que essa zona protege bastante o garrafão. Essas defesas que eu mostrei para vocês nas telas são as defesas mais utilizadas em marcação por zona. Mas temos outras ainda que podem ser utilizadas. A zona 1-2-2, a zona 1-1-3, a zona 2-2-1. Basta você recolocar o posicionamento dos jogadores de acordo com o desenho tático que você gostaria que a equipe se posicionasse naquele momento do jogo. E sempre importante, pessoal, que a marcação por zona, em virtude da movimentação da bola e em virtude dos jogadores precisarem ocupar um espaço, é importante que você posicione os jogadores de acordo com as suas habilidades e de acordo com as suas capacidades motoras. Então, a priori, por via de regra, por um desenho tático mais fácil e até mesmo para aproveitar os aspectos de iniciação, utiliza-se os jogadores que são mais próximos às cestas, aqueles jogadores que são mais altos, aqueles jogadores que são mais fortes, que ocupam um espaço físico maior. Por quê? Para aproveitar um pouco mais os rebotes defensivos, para impedir as infiltrações da equipe adversária, para impedir corta-luz ou para deixar com que a equipe que está com a posse de bola não consiga organizar os seus posicionamentos e assim por diante. E o contrário é verdadeiro. Os jogadores que estão mais longe da cesta são aqueles jogadores que provavelmente são mais velozes, são mais ágeis, não tem tanta estatura assim comparado aos jogadores que estão aqui atrás, até porque um dos princípios da marcação por zona é o aproveitamento dos rebotes e a viabilização dos contra-ataques. Então, é muito interessante que eu utilize esses jogadores que são mais rápidos para um contra-ataque, por exemplo. Ok, pessoal? Esses são os principais princípios da marcação por zona, assim como os seus principais desenhos táticos. Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!